Olá, meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da equipe Danilo de Souza. Hoje estou aqui no condomínio, um dos mais badalados de Limeira, condomínio San Pietro. E vou mostrar para vocês essa maravilhosa mansão. Fique ligadinho! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pessoal, essa casa aqui, ela tem um sistema moderno, que ela é integrada. Olha a cozinha. Olha o detalhe dessa cozinha. Essas pedras intravertino. Olha! Muito toque, muito chique. Essa pia, essa bancada. Acabamentos de primeira. Já tem um projeto. Se você quiser saber como que vai ficar com os morros planejados, se você quiser colocar morros planejados. Foi projetado para ter uma sala de TV, onde vai ser esse painel aqui de pedra também. Olha, ele tem bacana. Sala de jantar. E aqui, dá de frente para o espaço gourmet. Olha que maravilha. Você e sua família, comendo aquele churrasco maravilhoso, curtindo o solzinho, pegando uma bela de uma piscina. E é o banheiro da piscina, pessoal. E agora, a gente vai mostrar para vocês os quartos, que ficam muito top, com acabamentos de hindus parquete. Então, estamos entrando nos quartos. Suíte, tudo com hindus parquete. Toda a peça de PVC. As pias, tudo no banco, prime, acabamentos, torneiras, tudo da na cola. e primeiro, só. E agora, com a segunda suíte, que é a maior. Antes da do casal, é uma segunda mais ampla. Todas as janelas são automatizadas, tem luz indireta. Outro banheiro também, com acabamentos tops. Azeite inteira, com aquecimento solar. E agora, vamos na suíte do casal. Olha que bacana. Tem detalhes do gesso, com a parede, que está usando bastante. Uma sanca. E agora, com a parede. Toda mulher está com a parede. Maquia, duas boas, duas boas. Uma mulher está com a parede. Tchau, tchau. E aí meus queridos, gostaram? Se gostou, curte, compartilhe, comente, deixe os comentários aí o que você achou dessa casa, se faz o seu estilo, se não faz. Se você gostou, quer marcar uma visita, dá um direct pra gente que aí eu terei o maior prazer em atendê-los. Fiquem com Deus.